Na verdade, o bom de você fazer um processo mais rápido é quando você faz as mesmas etapas juntas. Quando você faz as mesmas etapas juntas, você consegue acelerar o processo. É isso que acontece, por exemplo, numa indústria, né? Vamos lá, vamos for uma indústria de carro. Existe lá a parte que faz só pneu, faz só os pneus. Aí outra parte que faz só a parte do motor. Então, isso daí faz com que a indústria ela produza mais, uma quantidade maior. Por isso que a indústria aderiu a esse processo, né? Só que isso não é escalar muito, muito grande. E aí, pra o nosso processo aqui do bolo, uma coisa muito legal é você unir os processos. Então, ó, conhecendo a sua massa, sabendo a validade dela, você consegue bater as massas todas num dia só. Você sabendo do seu recheio, conhecendo o seu recheio, você consegue mexer os recheios num dia só. Então, massa e recheio, gente, pode fazer num dia só. Pra ter os bolos da semana, né? Porque aí você consegue fazer mais, produzir mais. Montagem do bolo e ganacheamento, você também consegue fazer tudo num dia só. cobertura, você já deixa preparado, já atinge todas as pastas, deixa as tuas pastas coloridas lá, tudo que você quer, os tons que você quer. E aí você vai pegando os teus bolos que já estão ganacheados e vai cobrindo, já deixa tudo coberto. Bolo fake, bolo de verdade, já deixa tudo certinho, tudo coberto. E aí você vai pegando um por um pra fazer aquela decoração específica. Então o processo, ó, vai muito, muito, muito mais rápido. Você vai conseguir atender mais pedidos. Dessa forma, você vai conseguir, juntando os processos, você vai conseguir atender mais pessoas, né? E aí é a maneira mais fácil que eu sempre indico, certo? Então essa parte da cobertura no dentariô, claro que você pode cobrir tudo no dentariô e ir decorando gradativamente. A medida que você vai pegando cada modelo e vai decorando, né? Eu sempre começo do mais difícil, eu falo isso, ó. Começa do mais difícil porque é aquele que você tá mais assustado. Então começa por aquele que quando você liberar aquele bolo que tava mais difícil, que tava ali prendendo, ó, dos outros você decola, você consegue fazer mais rápido, você vai ver que o processo vai andar com muito mais fluidez, né?